Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos pintar esse rostinho Esse aqui está só a pintura normal Esse aqui eu coloquei verniz nos olhos Olha, ver se dá para perceber o brilhozinho aqui Olha o brilho, na boca também Então é isso que nós vamos fazer hoje, no vídeo de hoje Vamos precisar de usar esse pincel O pincel que vocês têm, que vocês já costumam usar Esse aqui é um pincel que vem numa aquarela Essas de criança pintar, que vende no jornalheiro Eu cortei só a pontinha para aproveitar, não tem numeração nem nada Esse aqui é o 12 Condor 426 Língua de gato grande, que eu sempre uso Vou separar aqui Esse aqui é o 6 Condor 326 Ele é achatadinho, tá? Esse aqui é mais durinho E esse aqui Cadê a numeração? Ele até apagou, gente É o filete Os dois são iguais Apagou já a numeração Mas tem um vídeo meu no canal Que tem a numeração dele, tá? Na descrição do vídeo Eu vou usar também Giz pastel Eu vou usar esse marronzinho bem clarinho O branco O branco E o rosa Esse aqui eu já tenho muito tempo Eu vende, eu tenho muitos anos, mas Mas vende aí na papelaria É fácil de vocês encontrar Vou usar também o lápis aquarelável Da Fábia Castel Comum Tá? O marrom e o vermelho Vinho, acho que é vinho E o preto Tá? Então vamos Vou usar essa esponjinha Um pedacinho de esponja de lavar louça Aquela parte mais fininha Mais fechadinha Então é isso aí O que eu vou fazer agora? Aqui eu tenho já o rostinho Que eu passei o O risco com lápis 6B Já tem um vídeo no canal ensinando Pode usar também o carbono Pra costura Então vamos começar Primeiramente eu vou pegar Vou pegar o giz pastel Esse aqui que é um marromzinho claro Bem clarinho, caramelo, né? Parece mais caramelo Essa cor E eu vou Não vou falar a cor porque isso aqui é importado Então não entendo isso aqui, né gente? Pelo amor de Deus Eu vou colocar aqui com Um pouquinho Com palitinho de dente Eu tô raspando aqui um pouquinho Pouca coisa Não precisa ser muita coisa não Se ficar uns pedacinhos Pequenininhos Desmancha Com a pontinha mesmo do palito Vou pegar essa esponjinha Tá? Pode pegar o pincel também E vou esfregar Assim, em cima E vou tirar o excesso aqui no No paninho, ó Tá? Bem pouquinho E vou passar aqui Nessa parte aqui, ó Daqui pra cá Tá? Formando Tem um vídeo no canal Que eu já ensinei isso aqui Mas Vamos fazer com a esponjinha Então eu vou passar bem devagar Bem de leve Quase não dá pra perceber Bem pouquinho Vai circulando com a esponja Vai circulando Isso é bom pra quem não tem pincel Vai usando o que tem em casa, né, gente? Então eu vou pegar mais um pouquinho aqui Vou bater aqui do lado Vou tirar o excesso Ó, eu vou de novo, tá? Vou fazer isso aqui, ó Do meio daqui da sobrancelha Até Essa partezinha aqui Então eu venho aqui Deixa eu passar um pouquinho Vou olhar aqui um pouquinho pra mim Pra ver se tá bom Só uma nuancesinha bem pouquinho Tá? Vou fazer mais um pouquinho Mais um pouquinho Vou circulando com a esponjinha E aqui do outro lado também Ó E vou fazer aqui o meu queixo um pouquinho Igual quando a gente faz maquiagem, né? Das bonequinhas como Vou passar um pouquinho aqui na teste Pronto, é só isso aí Tá? Vai ficar mais ou menos isso aqui, ó Ó Isso aqui eu também fiz com giz pastel, ó Eu não acertei muito fazer com tinta, não Eu sempre borro Fica manchado Isso aqui, o bom É que se eu colocar um pouquinho Em excesso Eu venho com cotonete e vou esfregando Até tirar Se eu marcar alguma partezinha Tá? Então eu não estrago A cabecinha da boneca Tá? Com a tinta eu já corro o risco De estragar Como eu já estraguei algumas Então É só isso que eu quero fazer Por enquanto Tá? Agora Eu vou pintar a boca Vou deixar isso aqui Porque eu posso querer usar depois Porque eu vou usar com certeza Mas com o pincel Tá? Essa parte da esponjinha É só essa Vou aproveitar Já que eu tô com isso aqui logo na mão Vou pegar o pincel Esse aqui, olha Que é um pincelzinho Que veio na tinta aquarela E vou passar um pouquinho desse pozinho Olha Um pouquinho Tá? E vou passar aqui na pálpebra Nesse risquinho aqui Tá? Depois eu vou usar outro pincel Mas por enquanto eu vou usar esse aqui Em cima da linha, tá? A linha tá aqui Eu vou botar aqui em cima Isso aí você vai pintando De acordo com o que você gostar Sabe? Tem muita gente fazendo muita boneca Cada uma mais linda que a outra Mas a gente precisa procurar Nossa Nosso gosto, né? A nossa identidade Aqui, olha Tá? Fiz um pouquinho mais escuro Então eu vou chegar Aqui Deixa eu usar aqui logo no nariz No nariz eu vou passar Bem pouquinho aqui, olha Um pouquinho aqui Um pouquinho aqui E um pouquinho aqui Em cima, tá? Então eu vou fazer isso aqui assim Acho que até ficou um pouco escuro Depois eu vou Eu vou clarear um pouco Com o cotonete Ó E vou fazer isso aqui, ó Só isso E aqui também no buraquinho No sorriso Só um pontinho mesmo Nada de mais Só isso Tá? Agora eu vou deixar um pouquinho Pra cá Depois se precisar Eu pego de novo Vou pegar um outro paninho Vou limpar o pincel Desse papel toalha Tá? Tirar o excesso aqui Não vou lavar, não Vou só tirar o excesso Do papel toalha, tá? Esse mesmo pincelzinho Que eu falei Você pode também Fazer isso Pega um pincel Que você não tá Meio Descangaradinho na ponta Corta E deixa assim Curtinho Que serve pra gente Fazer uma sombreada Então pronto Agora eu vou pegar o branco Vou fazer a mesma coisa Com esse pozinho branco aqui Do Jesus Pastel Vou pegar outra ponta Do Do palito E vou Raspar aqui um pouquinho Essa ponta Pra não tá legal Vamos pegar outra Vou raspar Agora eu vou pegar Esse pincel Não Vou pegar esse pincel aqui Esse aqui é o Seis Condor 326 Seis chatadinho Pega um parecido que você tem Não precisa comprar não Aí eu vou fazer aqui Envolver todas as cerdas Com o pozinho branco Vou tirar aqui o excesso Vou passar aqui Em cima da Dessa linha da pálpebra Bem em cima dos olhos Tá? Só pra realçar um pouquinho Você vai marcar aqui Um pouquinho Ó Vou passar aqui em cima Já mostra Senão Eu vou acabar borrando tudo aqui Ó Eu passei aqui em cima Em cima do olho Embaixo dessa linha da pálpebra Tá? Aqui Só um pouquinho Agora eu vou passar Do outro lado a mesma coisa Esse ladinho aqui Quero que fique bem pertinho Pra vocês Identificarem bem O que eu tô fazendo Eu fico chateada Quando eu vejo o vídeo Que eu não consigo ver O que a pessoa tá fazendo Aí Poxa É um desperdício Tanta coisa boa E a gente às vezes Não consegue Ver Então eu passei aqui Aqui ó Aqui eu escureci mais um pouquinho Nessa aqui Eu vou escurecer também Mais um pouquinho Que eu acho tão bonitinho O realce que dá Esse branco Vou fazer aqui Mais um pouquinho Vamos ver se tá igual Agora eu vou virar pra mim Pra poder Colocar Fazer igual, tá? Que não tá muito certinho Bom Então eu passei o branco Aqui embaixo Do marronzinho claro Ó Tá? Agora eu vou passar Uma nonce aqui Na sobrancelha Que eu esqueci Ficou o mesmo Mesmo marronzinho, tá? Vou pegar de novo Vou limpar o pincel Aqui do branco Ah, esse pincel Esse aqui Esse vermelhinho aqui Vou passar de novo Aqui no pozinho E vou passar aqui Nas sobrancelhas Aqui Só pra esfumaçar Um pouquinho Depois eu vou usar A tinta aqui Só pra limpar Ó Ó Eu passei Só um arzinho Aqui Aqui, tá? Agora eu vou pintar O branquinho do olho Tá? Eu ia pintar a boca Mas pra mim não borrar Eu vou pintar O branquinho do olho Logo Vou usar primeiro Esse pincel aqui Esse filetinho Esse filete Ou qualquer outro Fininho que você tenha Eu vou puxar pra cá Tinta branca Que já tá aqui dissolvida E vou pintar O branquinho do olho Já mostro Não sei se dá pra mim Pintar assim Quando você consiga Pinto a linha Da linha pra dentro E vou Movimentando a cabecinha Da boneca De acordo Como me é confortável Espalho a tinta Bota pouco Espalho Aqui acabou caindo Um pouquinho Mais Agora eu vou pintar Esse lado aqui Pinta primeiro a linha Da linha pra dentro Depois preenche Bom dia Tinta também Tinta também Tinta também Tinta também Tinta também Vem o pecado Tinta também e agora eu vou espalhar porque ficou um pouquinho eu não gosto de usar uma tinta muito molinha não aqui eu acho que eu deixei um pouquinho mais também nem grossa nem mole demais tem que estar de uma cremosidade fácil aqui agora eu vou pintar o outro lado e já mostro para o vídeo não ficar muito grande já pintei o branquinho do olho agora eu vou pintar a parte de dentro vou usar esse pincel aqui 6 Condor 326 aquele achatadinho que eu já tinha mostrado ainda agora eu vou passar o preto toda essa parte aqui de dentro eu vou pintar toda a área de preto vou pintar da linha para dentro em toda a volta como esse pincel tem a forma arredondada já dá para facilitar isso aqui eu vou circulando essa parte todinha aqui e vou me preocupar em espalhar depois se você borrar nesse momento é certo direitinho um pincel fininho tá o outro filete ó é isso aqui e vou deixar secar esse preto deixa eu acertar aqui tá vou pintar o outro lado do mesmo jeito do risco para dentro aqui eu não boto um pouco de tinta não vou botando um pouquinho mais para me facilitar e depois eu espalho porque ele absorve bem né então já fica mais fácil então aqui deixa eu pintar aqui em volta do risco para dentro e aqui vai muito cuidado nessa hora segura bem para não deixar cair ou esbarrar e sujar o rostinho da boneca agora eu vou espalhar aqui no meio agora eu vou acertar embaixo que não está muito certinho aqui embaixo e aqui nesse canto também e aqui agora esse cantinho ali eu vou precisar do do fininho senão eu não consigo fazer e essa parte essa parte aqui do cantinho eu vou precisar desse pincel fininho vou escolher aqui eu tenho que acertar alguns cantinhos aí esse pincel aqui já vai me ajudar aí você olha para ver se está certinho esse aqui está um pouquinho torto eu vou ter que acertar já já mostra depois que eu for colocar os cílios aí eu vou acertar essa parte aqui ficou um pouquinho diferente agora eu vou pintar a boca enquanto o preto seca cadê o rosa que eu vou usar vou usar esse deixa eu ver que o rosa é esse rosê tem o rosê tem esse aqui também tem o rosa chá e tem o rosê tá eu vou usar esse aqui o rosê o que é que eu vou fazer vou usar esse lápis aquarelável tá vou molhar a pontinha e vou contornar a boca quanto mais eu molhar mais escuro fica tô molhando aqui na boca minha olha aqui na água agora eu vou passar a tinta vou pegar o pincel esse aqui que eu usei de preto vou limpar aqui com a toalha e vou usar a tinta rosê deixa eu ver um pouquinho pra lá tinta rosê da Acrylex pegar um pouquinho vou tirar o excesso e eu vou pintar aqui a boca dá a linha pra dentro sempre dá a linha pra dentro depois eu vou espalhar bem essa tinta aqui espalhando um pouco e deixo esse borradinho do lápis no contorno pra fazer uma nossa diferente agora eu vou pegar pra dar um pincel esse aqui vou usar esse pincel aqui aquele da aquarela que eu falei vou limpar aqui eu vou espalhar eu vou espalhar essa tinta aqui vou circular aqui com o pincel só pra tirar o excesso mesmo essa tinta chapada na boca não bom, agora eu vou contornar depois eu passo de novo a tinta rosa vou esperar secar um pouquinho vai ficar tudo melecado agora eu vou usar cadê a tinta? esse jatobar da acrylex tá? eu vou contornar em volta da boca no meio da boca aqui aqui, ó esse risquinho aqui primeiro essa vírgulazinha aqui e essa partezinha aqui também isso aqui vou contornar aqui em volta nessas duas vírgulazinhas aqui ó do nariz e as nariz tá? bem de leve bem fininho já vou fazer isso e aqui também bem de leve deixa eu tirar o excesso da tinta só mesmo contornar no desenho pouca coisa e aqui olha nessas duas só esse aqui por enquanto agora em volta da boca eu vou usar cadê o outro? deixa eu ver se eu acho aqui vou usar não, é marrom não é esse aqui vou usar o cerâmica da Equilex não sei se dá pra ver um marronzinho meio avermelhado o mesmo pincel que eu usei que tá sem a numeração que eu falei e vou pegar aqui um pouquinho toda a tinta vou contornar todo o lábio tá? em volta do o que eu fiz com o lápis vou fazer agora com a tinta quero misturar esse vinho do lápis que é mais um vinho né? esse vermelho com essa cerâmica aqui depois eu vou espalhar esse contorno com o pincel quero que apareça a boca depois você vai criando o seu jeito de pintar eu faço como eu gosto então você vai aprendendo um pouquinho aqui um pouquinho ali depois você vai fazendo como você gosta mais bom, contornei vou usar esse pincel ainda e agora eu vou vou pegar esse pincelzinho aqui e vou passar espalhando, tá? pra não ficar marcado demais agora eu basta agora eu vou passar de novo o rosê pra depois fazer o meio da boca vou usar esse pincel vou usar esse pincel vou usar esse pincel aqui ó, vou usar esse pincel aqui e vou passar de novo o rosê Vamos lá. Estou pintando de frente para a câmera e não estou com muito jeito aqui para pegar o pincel, não acho, para ver se está certinho. Vamos virar de ponta cabeça para facilitar a pintura. E vamos pintando, vamos continuando. Vamos fazendo assim. Agora eu vou virar um pouquinho para mim, para poder acertar um pouquinho, porque senão fica tudo muito jogado. Vou acertar um pouquinho e já volto para mostrar. Bom, pessoal, agora eu vou usar o terra queimada para fazer esse desenho da boca, no meio da boca. Como é muito fininho, eu tenho que virar para mim e já mostro. Então, eu vou usar o terra queimada, esse marrom bem escuro. Eu vou fazer esse desenho aqui, ó. Esse aqui, tá? Esse aqui. Para depois botar essas bolinhas brancas para relançar. Então, eu vou pegar aqui. Vou olhar um pouquinho para o pincel, enxugar e vou contornar isso aqui. Como não tem mais risco, eu vou fazer, ver se eu consigo fazer aqui. Então, vocês veem. Vou pegar aqui do cantinho da boca. Levanto. Levantar mais um pouquinho. Tá? Aqui eu faço... Como se fosse uma letra U. Tá borradinho, mas eu já conserto. Levantar mais um pouquinho de tinta, tirar o excesso. Eu vou fazer o mesmo risco que eu fiz aqui, vou fazer aqui desse lado. Deixa eu virar aqui para mim. É isso aqui. Tá? Agora eu vou espalhar isso aqui. Agora eu vou espalhar um pouquinho. Vou passar o pincel em cima desse... Dessa linha que eu fiz, para não ficar muito... Marcado demais. Já mostro. Ficou um pouquinho torto, porque eu pintei de frente para a câmera. Ó. Passei o pincel. Para dar esse efeitozinho borradinho. Agora eu vou pegar o branco. Um pouquinho a toda a tinta branca. Peraí, vou pegar um pincel aqui. Eu tenho aqui um pincel velho também, que não tem a numeração. Olha, que eu corto a pontinha. Tá vendo? Só um pouquinho de nada. De cerda. Ó. Bem pouquinho. Então, eu vou pegar um pouquinho da tinta branca. Vou fazer... Tirar o excesso aqui. Eu vou fazer... Uma bolinha aqui no meio. Deixa eu botar mais. Vou pegar mais. Quase não sei nada. Aqui no meio, ó. Tá, só um... Um realcezinho. Mais um pouquinho. Tirando o excesso.